O MÉTODO DE APROVAÇÃO Através do YouTube Tá bom, muito bom E aí o Gerson mudou realmente a minha vida, o meu modo de estudar Da área da ponte, com o cara da Nacalácia Marapai, hein? E quando eu voltei de férias, eu assisti, me identifiquei, me apaixonei pela didática dele E também estou aqui com um grande amigo meu, Coca-Tec O que mudou a minha vida, mudou muita coisa Gente, eu estou no melhor lugar do mundo, com as melhores pessoas O MÉTODO, ele tem contribuído para a minha reestruturação de estudo Meu amigo Fernando também, do preparatório para mim Gostei demais, acho que está me ajudando muito com os meus estudos Então o MÉTODO realmente, ele muda a vida das pessoas Tá mudando bastante a minha vida MÉTODO 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 Amém.